Nesta semana, um menino de 8 anos acompanhava o pai em um jogo de futebol. Ele morreu ao encostar em um alambrado. Foi socorrido pelo SAMU e encaminhado ao UGOL, mas não resistiu. Se a gente identificar algum fio descascado, muitas vezes a gente identifica, avisar imediatamente para as autoridades competentes para que possam tomar as providências corretas. Neste vídeo, o homem entra no mercado com uma criança no colo e quando abre a porta do freezer, recebe uma descarga elétrica. E é socorrido por um cliente. Nos casos de acidente com energia elétrica, é preciso saber o que fazer para não se tornar uma vítima tentando ajudar quem está envolvido no acidente. A primeira coisa que ela não deve fazer é ficar nervosa a ponto de tocar imediatamente na pessoa. Porque a gente não sabe qual foi a região da pessoa que foi afetada pela parte de energia e a gente não tem a precisão de como tocar naquela pessoa. A gente pode passar a ser o receptor daquela carga. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é tentar desconectar a fonte que está oferecendo aquela energia, se isso for possível. Se não for possível, e a gente vê que a pessoa ainda está energizada, a gente ter materiais isolantes próximos, que seja borracha, que seja um material de madeira, um cabo de madeira é suficiente para a gente estar tocando naquela pessoa através desse material isolante. Mas os riscos não estão apenas em locais com falta de manutenção correta. Aparelhos celulares também podem trazer riscos e a maioria das pessoas está o tempo todo conectada, inclusive quando o aparelho está carregando. Principalmente quando nós temos equipamentos que não são certificados. Muitas vezes a gente opta pelo mais barato. E nessa situação, o barato sai realmente caro. Costumo dizer quanto que vale a nossa vida quando a gente vai comprar um material, que seja desde uma simples tomada, que tem que ser certificada, a um interruptor, a um carregador de celular. Então o risco é muito grande. Você coloca o celular para carregar e aquilo ali está passando uma energia. Se ele não é certificado, ele pode ocorrer uma explosão. O próprio celular, quando ele está em sobrecarga, ele está muito carregado. Muitas vezes a pessoa deixa o celular carregando da noite para o dia, na hora de dormir, próximo à face, próximo à cama, próximo a regiões combustíveis. Então ele pode causar ali, além de um circuito, de todo o circuito elétrico que ele causa ali, uma explosão e iniciar o incêndio através daquilo ali.